Documentos provam a existência do Mensalão do Bolsonaro no esquema de manutenção de base parlamentar por meio de desvio ilegal de recursos de emendas parlamentares. E isso você vai ver as provas dos documentos que nós vamos mostrar, nós vamos apresentar e explicar aqui pra vocês logo depois que você utilizar aquela tecnologia da informação pra utilizar a inteligência artificial, pra mecanizar os meios de produção agrícola do trabalho pra fazer com que o trator automaticamente passe em cima do botão de se inscrever aí no canal e também no sininho pra você receber as notificações e deixar o like aí também. Muito bem, o tratoraço aí, o tratolão, o bolsolão, seja lá que nome que vão dar aí pra esse novo escândalo, é basicamente o seguinte, o deputado ele faz um acordo pra votar junto com o governo, pra ser aliado de Jair Bolsonaro e em troca ele recebe emendas parlamentares não declaradas, por assim dizer, não transparentes. O que isso significa? Emendas parlamentares impositivas são um instrumento que todo deputado, todo senador tem direito e que garante que eles possam indicar uma parcela do orçamento pra representar o seu estado, pra representar o seu eleitorado. Então, todo deputado, inclusive este que vos fala, tem o direito de fazer indicações pra instituições de saúde, de educação, pra prefeituras, pra governos estaduais, pra que eles façam obras ou pra que eles custeiem ações no campo da saúde ou no desenvolvimento regional ou no combate à seca, enfim. Políticas públicas, compra de van escolar, construção de creche, construção de estádio, pavimentação asfáltica, custeio de hospital, de posto de saúde, reforma de hospital, de posto de saúde, entrega de ambulância. Cada deputado tem um orçamento de mais ou menos 15 milhões de reais por ano pra indicar no orçamento e fazer com que o seu eleitorado, fazer com que a sua base, o seu estado de origem, receba aquele recurso pra ser revertido em benefício pra população. Muito bem, esse recurso, esse instrumento, ele é absolutamente legal, constitucional, tem previsão na lei, você inclusive consegue ver no portal de transparência da Câmara dos Deputados pra onde cada deputado indicou esta verba. Não tem nada de errado com a emenda parlamentar impositiva, né? É algo que existe a previsão legal, o presidente da república é obrigado a pagar e o deputado é obrigado a indicar, né? Então, você tem essa obrigação dos dois lados, você tem esse valor determinado pra todos os deputados pra que, inclusive, deputados de oposição também tenham participação no orçamento e não sejam tratorados na hora da votação sem ter nenhum tipo de representação pro seu eleitorado, pro seu estado, na hora dessa votação. E aí você vê no site de transparência, eu vou colocar aí, pedir pro editor colocar a minha declaração aí como exemplo de instituições que eu mandei minhas emendas parlamentares, a maior parte delas são instituições do campo da saúde, que acho que é o setor que hoje, né, emergencialmente, mais está precisando de dinheiro, mas eu também destino pra pesquisa e desenvolvimento na área da saúde e em outras áreas, é, e aí você vê aí a minha prestação de contas que você pode ver de qualquer deputado no portal da transparência da Câmara onde ele indicou, né, o orçamento a ser enviado pelas suas emendas impositivas. Muito bem. O que o governo Bolsonaro está fazendo com a sua base é outra coisa, não é pagamento de emenda impositiva prevista na legislação e com transparência aberta na Câmara dos Deputados. O que o Bolsonaro está fazendo é o seguinte, ele pega lá um deputado e fala Beleza, você vai me apoiar? Vai me apoiar. Então você vai ter direito a emendas extras. Além daquilo que a legislação te garante, eu vou fazer com que você tenha mais dinheiro pra irrigar o seu reduto eleitoral. Até aí, você pode argumentar que é imoral, você pode argumentar que tá errado, você pode argumentar que é um tomar lá da cá, mas ainda está dentro da legislação. Não tem nada de ilegal no governo negociar apoio, pelo menos a princípio não tem nada de ilegal o governo negociar apoio com participação de deputados no orçamento. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá na parte criminosa desse esquema. Então, o Bolsonaro faz um acordo com o deputado, o governo faz um acordo com o deputado e aí o deputado faz uma indicação extra-orçamento, né? Extra-orçamento não, tá dentro do orçamento, mas extra-emenda, né? Emendas que não estão lá na transparência, que não tem como você saber se aquele deputado indicou, se não indicou, o quanto indicou e pra onde indicou. Você não tem a transparência, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que isso é em troca de apoio ao governo, em troca de uma defesa pública do governo. Muito bem. O que foi descoberto com esses documentos aí revelados é que o governo, por meio do pagamento dessas emendas, tem pagado emendas a parlamentares que enviam essas emendas pra fora do seu estado de origem. O que isso significa? Eu sou o Kim, deputado eleito por São Paulo. Eu indico no orçamento, na minha emenda, vamos supor que eu indico pra beneficiar uma instituição do Rio de Janeiro. Aí você vai falar, ué, como assim? Você não foi eleito pro estado de São Paulo? Você não tá aí pra representar o estado de São Paulo? Pra trazer mais recursos pro estado de São Paulo? Por que você tá indicando emendas parlamentares pra outro estado? Até aí, até aí, ainda assim não tem nada de ilegal. Eu poderia indicar emendas parlamentares pra outro estado. Ninguém faz isso com as emendas impositivas, aquelas que são transparentes, porque não faz sentido. Já tem deputados de outros estados pra fazer essas indicações orçamentárias de outros estados. Você representa o eleitorado do seu estado e por isso você deve reverter pro seu estado. É a lógica básica. Mas ainda assim não teria nada de ilegal caso decidisse, ah, eu vou mandar meus 15 milhões pra um colégio, sei lá, vou mandar pro Pedro II lá no Rio de Janeiro. Eu poderia mandar. É, seria uma indicação no orçamento, seria esquisitíssimo, porque eu não tenho nenhum eleitor no Rio de Janeiro, meus eleitores são do estado de São Paulo. E porque o estado do Rio de Janeiro já tem deputados pra fazer essa indicação orçamentária pra aquele estado. Não faria sentido eu indicar pra lá, sendo aqui. Beleza. Até aí, ainda assim, esquisito. Esquisito. Por que que eu sou eleito por um estado e mando pra outro? Esquisito. Mas tudo bem. Qual é o problema? O problema é que esses documentos revelam que parte dessas verbas, parte dessas emendas parlamentares pagas fora da previsão orçamentária das emendas impositivas, foi para a compra de tratores superfaturados. Ou seja, o governo pagou duas, três vezes mais caro por um trator que custava um valor X, o governo pagou 2X, 3X. Isso sim é ilegal. Isso sim é crime. Você negociar emendas parlamentares, mandar essas emendas pro estado que não é o estado de origem daquele deputado, pra que aquele deputado utilize um contato político dele em outro estado, pra adquirir um trator superfaturado e fazer o que com o dinheiro desse superfaturamento? Por que o governo está aceitando pagar mais caro em tratores que o próprio governo tem na sua própria tabela de aquisição um valor muito mais barato? Por que o governo está aceitando fazer isso? Essa primeira pergunta. Segunda pergunta, né? Desses deputados. Por que que eles estão fazendo essas compras com superfaturamento? Esse dinheiro do superfaturamento está indo para onde? Qual é a empresa que está fazendo essa venda superfaturada e pra onde está indo esse dinheiro extra? Se não é pra pagar o custo do trator, está indo pra algum outro lugar. Daí o escândalo. Um escândalo de mais de 3 bilhões de reais de emendas pagas fora do orçamento e que parte delas foram para a compra de tratores superfaturados, foram para outros estados e de deputados dos mais diversos partidos. Na mesma maneira que no mensalão do PT você tinha deputados de vários espectros partidários ali na delação do Roberto Jefferson. Olha só. O hoje leão conservador, que antes era lá o gatinho do petismo, né? Que abriu a boca pra se safar da cadeia, né? Pra diminuir a própria pena, né? Entregar os comparsas aí, que agora posa de grande direitista, né? Defensor da moral, dos bons costumes. Tá aí o governo Bolsonaro repetindo uma prática que é de compra de voto, né? Você permitir que um deputado indique uma emenda fora do próprio estado daquele deputado pra que aquela emenda seja objeto, né? Seja utilizada pra comprar trator superfaturado. Isso tem nome. Um nome muito claro. Compra de voto. É corromper o poder legislativo em troca de uma submissão absoluta em relação ao poder executivo. Vou fazer o requerimento tanto de convocação pra que o ministro da Casa Civil dê explicações em relação a esses pagamentos, né? Dessas planilhas e desses documentos. Que eu vou pedir pro editor colocar alguns desses documentos, que são os próprios ofícios informais dos deputados, mandando pros ministérios, mandando pro governo e dizendo onde aquele dinheiro teria de ser aplicado. Esses são ofícios que foram obtidos por meio do jornalista, de um repórter do jornal Estadão e que o gado bolsonarista já tá falando, ah, mas o Estadão é comunista, né? Bom, fora o absurdo de querer dizer que o Estadão é comunista. Sujeito que nunca leu, né? Com certeza não é um sujeito alfabetizado, porque ele não leu nenhum editorial do Estadão pra dizer que o Estadão é comunista. Bem longe disso. Aliás, editoriais recentes do Estadão descascaram o PT e disseram, o óbvio, que os crimes de Bolsonaro não são a redenção do PT. O PT não tá perdoado pelos crimes que cometeu só porque veio o Bolsonaro no seu lugar. Muito pelo contrário, os dois estão igualmente errados e devem ser igualmente rechaçados, né? E essa é a linha editorial do Estadão. Tem jornalistas esqueristas? Tem. A maior parte de jornalistas são de esquerda, porque as faculdades têm o perfil mais de esquerda de jornalismo no Brasil e no mundo, eu diria até. Agora, dizer que a linha editorial do Estadão é comunista aí realmente é forçar muita barra, né? Pra além disso, pra além disso, você pode confiar, você pode não confiar no Estadão. Os documentos estão lá pra quem quer que queira ver, pra quem quer que queira ler, claro que o gado não quer ler, o gado só quer lá ficar murgindo, apertando as tetas e dizendo que é o meu presidente, né? Mas tá lá pra você que acompanha o canal e que quer ver as provas dos documentos, vou deixar o link aí da matéria com os documentos aí na descrição. E mais do que isso, o Estadão foi questionar os parlamentares sobre esses ofícios e os parlamentares não negaram a existência desses ofícios. Um parlamentar, inclusive, disse que tinha mais, que pra além daquele ofício que ele mandou extra-oficialmente pro governo, teve ofício que ele ditou diretamente pro ministro do desenvolvimento regional, que ele mesmo falou onde ele gostaria de destinar aquele recurso de uma emenda não prevista nas emendas impositivas, mas extra por apoiar o governo. Então tá aí, né, gente? Acabou o tomar lá da cá, nós não vamos negociar nada, né? Como já diria o nosso filósofo Aristóteles, não sei se foi Aristóteles ou se foi o Bolsonaro na frente do Forte Apache que disse isso. Aí, às vezes, me confunde a cabeça um pouco. Mas, um desses grandes autores contemporâneos disse, né, pós-socráticos, disseram que a gente teve aí que não ia negociar nada, que, né, se fosse pra fazer isso nem disputava eleição, né? Quem é que dizia isso? Que não ia ter tomar lá da cá, que não ia negociar nada, que se pegar sem pego, se gritar, pegar sem trão, não sobra um, meu irmão. É isso aí, pois é, estamos negociando tudo aqui, é isso aí, com seu dinheiro aí, hein, gado? Dá uma musidinha aí pra mim, é isso aí. Ha, 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 ok? Ha, 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 ha Tchau, tchau.